E aí, senhores, tudo bem? Então, aqui a saga do Viajante continua, né? Tô aqui na cidade de Morretes, como todos bem sabem. Fica cerca de uma hora de Curitiba, 55 quilômetros mais ou menos. É uma região muito rica no seu verde, é uma região muito bonita pra você conhecer, né? E tem outras particularidades, é uma cidade histórica, tem muita cultura, muita história envolvida, né? Então, venha conhecer Morretes, venha conhecer essa região linda que é ao verde. E aí